Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais, as tropas do segundo exército Sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara Eu vi caras torturadas, não vi torturadas, mas vi torturadas, caras bem sequeladas com tortura Tinha uns 30 caras lá Fomos nós quatro processados em função dessa matéria, né? Nós fomos presos no presídio feminino, Madre Peretier Eu tenho uma tese diferençada sobre a censura aqui do Rio Grande do Sul A ditadura, ela se instalou sobre a mentira E sobreviveu só na mentira Onde a partir dali se fecharam todas as portas Para qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de questionamento E eu fico espantado que alguém De sem consciência, que não seja louco Possa dizer que em qualquer circunstância Alguma tortura seja amarecida Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso E o povo é favorável a isso também Os caras já morreram todos, pô Vai trazer os caras do túmulo de volta? Não, não considero que tenha viva a ditadura 31 de março O que aconteceu nesse dia? Nada Você pode ser de direita Só não pode ser idiota Não pode ser um estúpido Você tem que saber A nossa história recente Música 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 Legenda Adriana Zanotto